Tudo bem, Farmeiro? Comecei aplaudindo você por ser essa pessoa maravilhosa Ué, ah, vai falar que você não é uma pessoa maravilhosa Claro que você é, mano Tô te vendo Sejam bem-vindos ao quê? Slender World Mirror Aliás, Mirror World Mirror World, ok? É o mundo do espelho O mundo espelhado Basicamente é um novo jogo do Slender Vocês conhecem o Slender, né? Slender é um negócio velho conhecido Aí aquele grandão, braço, cara branca Tá ligado? Esse é o Slender e agora lançou esse novo jogo dele E vamos entender se é bom mesmo Vambora Play New Game Caramba, não tem nenhum loading, né? Ele já vai direto Olha o grafiquinho, ó Tem cutscene, vai achando que é pouca coisa É um jogo profissional dos caras, ó Apesar de ser indie Mas os caras tão fazendo bons jogos indie na real, né? É nível profissional Olha ele aí, ó Ô meu Deus do céu Por que você tá desse jeito com luva branca? Ele não muda Esse cara, ele não muda Ele não procura outro emprego Ele simplesmente continua sendo um vagabundo Tô eu aqui, ó Sou uma criança, tá vendo? Dá pra ver pela altura, né, mano? Que a mesinha tá batendo aqui em mim, ó Então eu sou uma criancinha Deve ter uns oito anos de idade Dá pra ligar pra alguém? Não Mr. White Oxi Tá misturando Breaking Bad com o jogo? O que que você pretende com isso? Cadeira véia, né? De repente pode ser até um sangue aqui, né, mano? Medo do caramba Olha a casa que eles botam uma criança É essa casa aqui, ó É um castelo Moro aqui Moro aqui O Slender tá aqui dentro E por aí vai, né? O resto O resto é história Vamos abrir? Não, tá fechado Demorou Vamos nessa Amiga, vocês se incomodam, mano? De eu jogar assim nessa Nessa ambientação toda meio amarelada? É que, pô Eu não tô gostando de ligar essa luz aqui Pra jogos de terror Porque dá medo E quando é muito escuro Eu não consigo enxergar direito Senão ficaria desse jeito aqui, ó Muito claro, né? O que vocês acham? Eu vou jogar assim hoje E daí se tiver ruim Vocês falam aí Que eu vou falar Foda Que brincadeira Aberto, tá? Olha o ursinho Pega ele no colo, mano Pega ele no colo Pra você ficar mais de boa Dá pra meter um zoomzinho aqui Ok Tô pelada? Não, tô de pijaminha, né, mano? Perfeito Dá pra usar o quê? Aqui é a porta Ok Hum, ah, mano Ah, eu não gosto, mano Mas é isso que vai acontecer O Slenderman Ele vai ficar vindo aqui Correr atrás de mim, mano Ah, velho Eu não gosto, velho Eu odeio, mano Eu odeio O bagulho que mais me odeia É isso aqui Tá trancado Old chest Qual que é a senha? Ah, a senha é muito fácil, mano A senha sabe qual que é? Ó, ó Três, cinco, oito Aí ó, pode ver, ó Ó, toma Tô zoando Tá zoando Depois eu vejo qual que é a senha E volto aqui Ah, eu pensei que era um Pensei que era uma suitezinha Mas não é Bom, por enquanto Tamo bem, hein, mano Por enquanto tá de boa Porta tá trancada Onde que meu pai colocou as chaves? Pergunta pra mim, menina Eu não faço a menor ideia Espero que eu não esteja aqui, né Mas não deve estar aqui, não Deve estar num lugar mais fácil De repente aqui, ó Quer ver, ó Não é, não dá pra abrir Opa, opa, opa É isso que eu tô falando You took the piano chair Eu peguei a cadeira do piano Então se eu pegar a cadeira do piano Não, não me apaga isso, mano Nunca Dá pra me esconder aqui embaixo também Deixa eu ver Pra cá não tem nada Deixa eu achar Susto, mano Eu quero um brother aqui, mano Assustei pra caramba Ai A energia cortou Falei, mano Que ia vir um escurão já, já O breu ia Que isso, gente Que isso, mas já Você tá louco Nem deu tempo As ideias dele Nem deu tempo, mano Tá, o esquema então É a gente simplesmente Abrir aqui, mano É só olhar em algum lugar Que tenha três números Deve estar na parede Ou Isso aqui tava escrito Gay, gav, gav Gav, tem número aqui, mano Não tem Não tem Porque tá escuro Aqui, pô 26, 68, 09 Tá, então eu vou tentar 260 ou 68, 09 260 É isso? Não 68, 09 Por favor Seja isso Não é Deus Não é Dá pra abrir aqui Peraí Aqui Ô meu Deus do céu 853 É isso mesmo? Padlock É isso, né? Meu Deus, mano Pai amado O cara não faz o simples 853 853 Abre aí Quer ver ele vir? Opa Ah, porta Lindo demais E eu falei Não, a porta não vai tá ali Né? A porta não vai Mas tava Você pegou a chave do porão E é isso Ó, vai tá aqui, ó Ele vai tá aqui o homem, ó Não, ele vai tá lá embaixo Essa é a realidade Deixa eu abrir Perfeito Ô licença, Slenderman Eu sei que é assim, mano Queira atrapalhar, entendeu? Meu pai foi viajar Foi comprar pão Nunca mais voltou E agora tamo aqui É aqui que eu vou usar meu banquinho É aqui que eu vou usar meu banquinho do piano Eu boto aqui pra você Fechou? Fechou Vambora Pra cá temos o quê? Tem nada Place it Aonde que você botou? Onde? Que isso, mano É aqui que você vai botar O piano tá ali Meu Deus do céu Completamente tudo errado das ideias, mano Tá muito errado das ideias Tá, usei Usando aqui Eu consigo fazer o quê? Pronto É isso, velho Bagulho completamente simples Agora, deixa eu entender Se ele vai abrir as outras portas também Olha que filha da mãe, mano Ô Slenderman Pera aí, mano Muda um pouco da estratégia, né? Você tá sempre nessa Você aparece na I'm not scared Eu também não tô com medo, não I need to take a rest now Que é a rest? Take a rest? Preciso pegar a rest? Eu preciso descansar agora Claro, é o que eu tinha imaginado mesmo, mano Então você vai descansar onde? Aqui, ó No sofá Ou de repente aqui em cima, ó Da poltrona? Não, né? Então vamos dar uma descansada Uma boa criança Precisa dar aquela relaxada, né? Na cabeça Depois de tudo que ela viu ainda, né, mano? E saiu Não é possível Isso é um sonho de novo Então beleza Então você pode morrer tranquilamente Que você não vai morrer na vida real Então isso me deixa até mais tranquilo Tudo me parece familiar É só a rua, né? Provavelmente ela tá sonhando Com a vizinhança dela ali, mano É a rua dela, eu acho Ih, olha lá ele, ó Nossa Do mesmo jeitinho do passado Só que agora ele tá maior Parece que ele tá mais alto Ele tá agora com umas posições diferentes, né? Diferentes A dicção não tá me ajudando legal Opa, opa, opa Pera aí, pera aí, meu Ele tá andando normalmente Ué, ele vai me matar ou não vai? Não entendi Que isso, cara? Que isso? Me pegou Me pegou nas costas Não tá achando Já não tá achando que é alguém aqui, ó Dentro de casa Fala, Slender O que que você quer, Slender? Que sonho estranho Fala, é meu pai? Ih, 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 ih Deve ser aquela outra porta lá É, será que meu pai voltou? Pera aí, a gente já vai ver agora Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pesteira Mesmo eu sabendo que era isso, né? Eu assusto, meu irmão Onde é que eu tô, meu pai amado? O que que você me botou aqui, meu Deus? O que que é isso? Fala pra mim Opa, mais uma Bala de escopeta? Não, é bateria Mas poderia ser uma bala de escopeta Óbvio, mano Bota uma arma aqui na minha mão Você vê aqui, se eu não me garanto Então será que o esquema é pegar isso aqui Pra eu poder, então Pular aqui, ó Na banheira Vamos ver Tomar um banho Não Meu Deus, parece um telefone isso aqui, mano Olha as ideias dos banheiros antigos Aqui Open the window É isso mesmo, mano Mas por que Por que não me deixa subir aqui, velho? Ah, agora Nossa, tá completamente bugado, mano Agora bugou demais Demais, demais Vai Tô na rua Estando na rua O bicho vai ficar louco da cabeça Pera aí Perfeito Liga aqui Ô pai Caramba, pai Meu, olha ele Parece um cachorro Pois é, né, velho Aqui, ó Você tem que chamar ele igual um cachorrinho Eu vou lá atrás dele, mano Eu vou atrás dele Não tenho medo Eu vou meter o louco Então é pra cá que eu vou, mano Corredor das TVs O que que é isso, mano? Aonde? Ai, ai Ó o B, ó Ó o B, ó Ó o B, ó Vindo lá Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim Que isso? Que que isso? O sonoplastia é essa, mano Os caras colocam um bagulho no meu ouvido aqui E depois some Do nada E não era nada Aqui é o quê? Pera aí Que dá pra usar alguma coisa que eu tinha visto Aqui Ô Ô Cheio de easter eggzinho, então, né? Ele tá aqui? Não tá Abri, abri, abri Arremessa Ai, é um ritual, mano Saber que esse cara não era coisa boa Saber que ele tava mexendo com coisa estranha Como que é? Help me Hum Escrito com sangue, viu? Não é com tintinha, não, mano Alguém escreveu com sangue Provavelmente outra criança, né? Essa engrenagem é pra alguma coisa De lá de dentro da minha casa? Eu tô achando Então eu volto? Perfeito Vamos voltar Perfeito Fecha aqui Fecha aqui pra não ficar dando muito na cara Lindo demais Coloquei a engrenagem aqui Agora A gente abre a porta aqui, ó Abri o família Cheio de manequim louco Ih, ai, ai Será que se eu passar ali ele me vê, mano? Ou se eu passar correndo igual um condenado, né? Ele não tá me vendo Ele não tá me vendo Tô no escuro Tô na sombra E ele fica com um pano na cabeça Um pano branco na cara Sumiu, né? Ele some Exatamente Só faltou sabe o que, mano? Quando eu chegasse perto dele Ficar cheio daqueles Daquelas interferenciazinhas, sabe? Isso é clássico do Slender, mano Lindo demais Agora eu simplesmente vou fechar aqui Ok, o que temos aqui? Mais rituais satânicos? Não pode ser O cara tá envolvido com a milícia Do diabo YouTube The Adam's Cage Key Peguei então a chave da cela do Adam Será que é meu pai? Não é meu pai, né? Senão ela falava Daddy Opa, não tem teto aqui, meu Deus O que é isso aqui, velho? Não tem teto Vamos procurar então a cela do Adam Oi, ele tá aqui? Não tá? Eu vou... Me pegou, né, Joe, não? Me pegou, né, Joe, não? Me pegou, né? Tô embaixo da virilha dele Eita, meu Deus do céu Vai dar bom? Vou olhar Você tá me comendo? Você tá me mastigando, mano? Tá me mastigando Agora que eu tô vendo minha vida Agora que eu tô vendo minha vida, mano Ah, que burrice, velho Aqui eu não posso ficar Qual que é a cela do Adam? Sei lá se é isso aqui É isso aqui? Não sei Então eu vou ficar escondida Ah, o bom é que minha vida vai recuperando, mano Tudo isso, minha dor de barriga vai ficando pior Eita, meu Deus do céu Ele tá pichando o muro também Ele é um cara sem caráter, mano Temos aqui uma chave da Sarah Da cela da Sarah E agora eu só preciso achar onde que tá isso aí, né, mano? Vamos ver se temos alguma coisa aqui Porque, mano, eu preciso de uma chave Pra aquele cadeado ali, né? Que não é nenhum nem outro Não é nem da Sarah nem do outro lá Aqui! Oh, meu Deus A Lilis Ali é da Lilis Onde que é a Lilis Garden? É pra cá Ai, meu Deus Tô sentindo que eu tô fazendo merda Que não é pra cá Ah lá, tá vendo? Olha como que eu faço merda Vamos tranquilo Guardar a estâmina Guardar é nada Eu vou sair correndo Tô ansioso Hum, já já ele vem aí Vai vendo, ó Vai vendo como é que ele vem aqui já já Cadê ele, mano? Ele sumiu do jogo Caramba, Zé Tá cansado, velho? Não tá trabalhando? Ele vai vir aqui agora Ele vai tá ali, ó Ó, 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 ó Não tá é nada Então eu vou correr E vamos meter o louco E corre E a dor na barriga sumiu Graças a Deus Ó, Deus tirou a mão com a mão dele, ó Ok, ok, ok Ok, ok, ok 3, 2, 1 Abre, ó Para, para, para Tô com três chaves aqui Mano, eu preciso achar outra chave A quarta chave, né? Como se fosse pouca, três Nada aqui? Nada, não tá Então tá Nada mesmo? Nada? Perfeito Então vamos pra onde? Opa Aqui, mano Gate key Ô, velho Nossa, agora ele vai aparecer Agora ele vai voltar a trabalhar Vai vendo, ó Lindo demais Né, Slender que vai tá aqui? Não tava Ô, mano Você me dá licença Deixa eu só fechar aqui Pra ele não ficar me olhando, tá ligado? Fica me olhando de rabo de olho lá na frente Não preciso disso E vambora Peguei todas as chaves que eu precisava E aí? Lindo demais Lindo demais Ele vai aparecer ali na frente Para aí, cachorro Para aí, cachorro Ele tá aqui atrás? Não tá Ele vem todo bestão Todo de uma forma besta Nossa, como ele é besta, mano Ele vem todo doido De quatro Nossa, velho Vambora Eu preciso encontrar a cela dessas três pessoas Que eu não faço ideia de quem seja Uma delas Espero que seja meu pai, né Que me abandonou Aqui, mano São dessas três pessoas Ei Quem é você? É uma criança Sou eu? Não deve ser eu Ah, essa sou eu Essa sou eu Provavelmente Mais um, mais um Só pra ter E mais uma São crianças São três crianças Provavelmente foi ele que matou Eu tô ouvindo barulho Eu tô achando que é ele Barulho de porco, né? Tem mais alguém aqui? Não São essas três almas que precisavam ser libertas só Só seguir vocês, criançada? Vamos pra onde? Me fala Não, vocês atravessaram a parede amancada, mano Porque daí eu não consigo ir junto É essa porta aqui que eu acho que eu tenho que ir Sem palavras Vou terminar o vídeo assim, mano Olha o Dino Tchau 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 Tchau